Música Quem passou pelo centro de Juiz de Fora nesta quarta-feira, 18 de maio, recebeu folhetos e adesivos como este. A ação faz parte da semana do enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse momento é para isso, para além dos informativos da semana de enfrentamento, nós estamos levando também outras informações de saúde para a população de Juiz de Fora. O objetivo é conscientizar o cidadão sobre a importância da denúncia, que pode ser anônima através do Disque 100. Acho muito importante e todo mundo que fique sabendo deve denunciar mesmo. Hoje em dia você vê o pessoal que está sofrendo muito em silêncio, entendeu? Então a campanha realmente divulga, né? Poder chegar a um resultado positivo, né? Representantes da Guarda Municipal e profissionais da saúde participaram da ação, como a estudante de enfermagem, Maíra. Para mim é muito especial, porque a gente tem que conscientizar as pessoas sobre esse tipo, porque hoje em dia está muito recorrente, né? Essa violência contra as crianças e adolescentes. Quem teve a oportunidade de conhecer o projeto achou fundamental a iniciativa. Crianças são o futuro, então temos que tomar conta das crianças para que o futuro seja melhor. Alguma coisa que está esclarecendo a população e as pessoas ficarem sabendo que tem como pedir ajuda sim, né? Porque ainda mais com criança, né? A Jaína é a Guarda Municipal e presencia situações de exploração de jovens e crianças. A própria venda por crianças, né? De qualquer tipo de chiclete, bala, já é constituído como uma exploração, né? Não uma exploração sexual, mas outro tipo de exploração. Então a gente sempre pede, não compre aquela bala que a criança está vendendo, aquele chiclete. Se a pessoa quiser ajudar a criança, leve ela até algum lugar e forneça para ela uma alimentação. A semana do enfrentamento vai até sexta-feira, quando será realizada uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal.